Olá, boa noite! Pessoal, eu estou de volta no domingo à noite, Marivaldo aqui, de plantão, colhendo informações, muitas postagens a respeito do calendário, a respeito do benefício em dobro para as mães-chefes de família, a respeito do presidente já ter sancionado o empréstimo. Pessoal, muita coisa circula nas redes sociais. Eu sempre digo, nem tudo vocês devem acreditar, pessoal, calma com tudo isso. Sobre o empréstimo, que é uma coisa que eu bato aqui na tecla o tempo todo. Cuidado com os pré-cadastros, pré-cadastro, depois desse pré-cadastro eles vão chamar vocês, pessoal, para assinar contrato. Não assine nada! Não assine nada! Deixa sair regulamentação, por favor! Não assine nada! Todos esses empréstimos aí que estou oferecendo a vocês, os juros estão muito mais alto do que o que provavelmente será oferecido quando sair a regulamentação. Pessoal, acompanhe esse vídeo até o final. Se inscreve no canal. Quem não é inscrito, ativa o sininho, o joinha, o like, o gostei. Segue nós no Instagram. Eu falei mais cedo sobre... Estou com sono já, mas eu vou fazer esse vídeo aqui. Eu falei mais cedo, pessoal, sobre o governo querer adiantar, antecipar o calendário para vocês. Pessoal, essa notícia é verídica. O governo estuda, sim, antecipar o calendário para a primeira quinzena do mês. Eu falei até que poderá começar a partir do dia 9, mas também pode começar a partir da 1º de agosto. Não sabe-se, mas o governo estuda, sim. Inclusive, eu fiz um calendário baseado nas informações que saiu a Folha de São Paulo, o Globo e agora está no site, pessoal. Olha só, Poder 360, que o governo realmente pretende. Não está certo, pessoal. Olha só, não está certo, mas pretende e estuda antecipar os pagamentos do Auxílio Brasil para a partir do dia 9 de agosto e também mudar todo o calendário para os demais meses, assim por diante, mudando o cronograma de pagamento que hoje é pago os 10 últimos dias de cada mês para o começo do mês, a primeira quinzena do mês. Isso, pessoal, não é uma coisa inventada, não. Isso é verdade. Agora, se vai sair em agosto ou não vai sair, eu não sei. Muita gente está dizendo que o presidente postou uma postagem aí com o calendário já confirmando a partir do dia 18. Pessoal, eu entrei na página do presidente e não vi essa postagem. Realmente, a postagem eu vi nas redes sociais, mas na página do presidente eu não vi essa postagem. Se ele postou, ele já tirou, excluiu da postagem. Mas realmente eu vi nas redes sociais, está até aqui, eu vou abrir aqui para vocês verem. Vou botar na tela aqui, está aqui aparecendo a postagem. Está aqui, R$ 600,00, Auxílio Brasil aprovado. Confira o calendário completo já com os valores de R$ 600,00. Aí vem o calendário do mês de abril, o calendário normal, que todo mundo já conhece, que pode ser este mesmo, não estou dizendo que não seja, mas que existe a possibilidade de mudança. E não é uma coisa inventada. Estão discutindo, sim, esta mudança. Mas o calendário que dizem que foi o presidente que postou, que dia foi, também não falam. Eu estou aqui só passando para vocês que viram essa postagem. Está aqui a data. A partir de 18 de agosto, final 1, 19 de agosto, final 2, 22 de agosto, final 3, 23 de agosto, 24 de agosto, final 5, 25 de agosto, 26 de agosto, final 7, 29 de agosto, final 8, 30 de agosto, final 9, 31 de agosto, final 0. Esse é o calendário normal que vocês têm aí do Bolsa Família, que já veio do Bolsa Família, que está previsto o pagamento. Mas a mudança está aí sendo discutida. Outra coisa, pessoal, que postaram aqui, deixa eu mostrar para vocês, vai vir na tela aqui também, para vocês entenderem que vocês têm que observar. Está circulando uma outra postagem sobre os R$ 1.200,00. Eu vou ler a postagem, que essa postagem não é nova, pessoal. Não é referente a este ano. Pode ser postada agora, mas é falando sobre ano anteriores. Vou ler aqui para vocês verem. Vai deixar bem claro, porque eu gosto sempre de, como diz aí no ditário, matar, cobre e mostrar o pau. É mais ou menos isso, tá, pessoal? É o ditário do interior, tá bom? Vamos lá. Governo Federal combate a fome. É o que está aqui, tá? O auxílio emergencial, olha só, o auxílio emergencial 2020 e 2021 foi o maior programa de proteção social da história. Olha, 68 milhões de pais e mães receberam parcelas mensais de R$ 600,00. Aí vem logo abaixo. As mulheres chefes de família receberam parcelas de R$ 1.200,00. Diante do FIC em casa que a economia a gente vê depois, do fechar tudo promovido por governadores, tá? E o governo federal agiu rapidamente e evitou mais tragédia com a rápida implementação do auxílio emergencial. Tornando referência para todo mundo em assistência social naquele momento. Pessoal, se apostaram, é falando do auxílio emergencial. E sobre esse R$ 1.200,00 que fala aqui, foi o R$ 1.200,00 que foi pago em 2020 e 2021. Aqui não está dizendo que será R$ 1.200,00 para este ano, para este auxílio Brasil. Esse R$ 600,00 que foi aprovado agora. Que na verdade não foi o R$ 600,00 aprovado, foi os R$ 200,00 aprovado. Que é um auxílio de R$ 200,00, um benefício extraordinário de R$ 200,00 em cima dos R$ 400,00. R$ 600,00, que transforma em R$ 600,00 e que poderá sim, poderá ter um benefício para as mães-chefe de família. Pode ser um benefício em dobro, em cima dos R$ 600,00, R$ 600,00 mais R$ 600,00, pode. Pode ser também um benefício em dobro, em cima dos R$ 200,00, R$ 200,00 mais R$ 200,00. Ou pode não ter nenhum benefício diferenciado para as mães-chefe de família. Porque isso não está certo. Eu resolvi falar desse vídeo, pessoal, justamente para tirar essa dúvida de vocês. Eu sei que vocês acompanham as redes sociais como eu também acompanham. Vocês, às vezes, acompanham o grupo que vocês participam aí, referente ao Auxílio Brasil, Bolsa Família, Auxílio Emergencial. E aí, aparecem essas postagens deixando vocês confusos, confusos aí em relação a isso. Isso realmente está circulando. Mas, como eu estou mostrando a vocês aqui, não tem nada a ver com esse auxílio. Com esse Auxílio Brasil, certo? Já a outra postagem, tudo bem. Tem a ver? Tem. A outra postagem fala do calendário de agosto deste ano, esse calendário do mês que vem. Porém, pessoal, não sei que dia foi essa postagem. Eu procurei na página do presidente e não encontrei mais essa postagem. Eu não encontrei esta postagem, certo? Não encontrei. Mas, as notícias, pessoal, são verídicas. Pode sair mesmo no calendário normal, dia 18, mas pode ser modificado. E a modificação está sendo discutida. E o presidente quer, sim, que seja adiantado esse pagamento. E quanto antes? Mas, se possível, a partir de 1º de agosto. Se possível, a partir de 1º de agosto. Mas, o que está sendo lá negociado é começar a partir do dia 9. Está certo isso, Marivaldo? Não, ainda está certo nada. Não foi nada batido o martelo. Não tem nada batido o martelo. Eu passei a notícia dos vídeos lá para vocês. Não confirmei. Eu falei que não confirmo ainda. Porque, realmente, não há uma confirmação. Certo? Eu vim aqui para deixar bem claro a respeito disso. Outra situação que está ocorrendo é sobre o empréstimo. Estão dizendo que o presidente já assinou a medida provisória. Sancionou. Quer dizer que já sancionou o presidente. Pessoal, para quem tem assinado, se ele assinou, não publicou em diário oficial. Diário oficial só a partir de amanhã, segunda-feira. Se publicar em diário oficial, todo mundo vai ficar sabendo. A imprensa fica sabendo. Então, eu não acredito muito que ele já tenha assinado ou sancionado ainda, não. Não acredito. Mas, se ele assinou, amanhã, segunda-feira, dia 18, nós vamos saber. Porque é o dia que será publicado no diário oficial, caso ele tenha assinado. Assinatura, sem publicar em diário oficial, não vale de nada. Tem que ser publicado no diário oficial, certo? Pessoal, sobre o aumento também dos 600, dos 200 reais, em cima dos 400, ainda precisa do presidente editar uma medida provisória para liberar o crédito extraordinário. Então, ainda há esta pendência, desta medida provisória, que isso é papo, é rapidinho. Ele faz rapidinho, é mesmo que assinar. Assinou uma medida provisória que eles editam. Geralmente, a equipe dele faz a edição. Ele vai ler lá, concordou, assinou, pronto. Medida provisória publicada no diário oficial, valendo. Aí pronto, já pode realizar os pagamentos. Com certeza, este pagamento já está sendo operacionalizado pela Caixa, Ministério da Cidadania, se realmente for adiantar para 9 de novembro. Maravilha, eu sei que muita gente precisa dessa grana, logo está chegando na mão. Então, pessoal, está aí passada a informação. Então, nada ainda definido se vai mudar ou não o calendário. Eu não confirmei que irá mudar, mas que existe uma grande chance de mudança. Existe sim. Os dois ou três comentários que entrou aí no meu canal, que eu não ligo muito para isso, não. Claro, todo mundo tem o jeito de fazer o comentário que queira. Me chamou de mentiroso, que disse que não vai mudar nada, é mentira isso. Eu não falei que vai mudar. Eu falei que tem a possibilidade e tem este estudo entre a equipe. E quem a informação veio de onde? Eu falei de onde foi e deixei a fonte. Se vocês quiserem, podem pesquisar. Fora de São Paulo, o Globo e agora Poder 360. Dois sites de respeito, que geralmente não erram em informações, porque eles pegam ali fontes. Fontes deles são confiados. Claro, pode não acontecer agora, mas parece que essa mudança de calendário vai ocorrer. Se não acontecer em agosto, vai acontecer em setembro, outubro, novembro e aí por diante. Mas que há esta discussão lá dentro. Tudo indica que sim, que o governo quer mudar radicalmente o Auxílio Brasil. Como mudou o nome, mudou o cartão e agora quer tirar as datas que foi feita lá para o Bolsa Família e quer transformar tudo dele, tudo dele, até o cronograma, o pagamento, as datas dele. Não aproveitar nada que veio do Bolsa Família. É isso que eu queria falar para vocês. Certo? Está aí. Passaram a informação e um bom final de domingo, um bom final de noite. E amanhã segunda estaremos de volta, com certeza, fazendo mais vídeo aí. Tomara que confirmando coisas boas, que tem pretensões de sair. Como a liberação, ou pelo menos, a liberação não vou dizer que seja a liberação do empréstimo, mas pelo menos a sanção do presidente. Porque depois da sanção, assinar, sancionar o empréstimo, tem ainda a regulamentação. Regulamentação. E depois da regulamentação vai sair a data a partir de quando vai começar a liberar o empréstimo. Vocês aí que estão, eu sei, naquela pressa e vai procurar as financeiras, tenham cuidado. Não façam isso. Espera. Vocês vão entrar aí, pessoal, de furada. Eu estou avisando a vocês. Para de fazer pré-cadastro. Para. Pelo amor de Deus. Eu peço aí. Olha, eu estou pedindo por mim, a vocês. Para de fazer pré-cadastro. Não façam. Aguardem. Eu vou passar para vocês. Tá? Quando sair tudo direitinho. Qual é a margem de juros. Tá? Os bancos aí, quando regulamentar, vai divulgar. Vai na regulamentação, vai sair. Vai ser 2%, 2,5%. É mais ou menos isso, a margem de juros que vai ser cobrado. Não esse juros de 4, 5%, 6% aí. Pelo amor de Deus, vocês vão pagar, vão enriquecer os bancos. É isso que vai acontecer. Bancos e financeiras aí, tá? Bancos e financeiras aí, tá?